Em Santa Cruz das Palmeiras, um homem de 38 anos morreu após colisão frontal na rodovia Vicente Bota. Segundo a polícia rodoviária, o condutor do automóvel teria invadido a pista contrária e atingido a picape. Ele morreu na hora. Um adolescente de 13 anos que estava de passageiro foi socorrido e levado até a Santa Casa. Já o motorista da S10 sofreu ferimentos leves. As causas do acidente serão investigadas.